Olá goleiro, então aqui para mais um objetivo no treinamento de goleiro, exercícios de confronto é o nosso foco aqui nesse tipo, na atividade de hoje, importante a aproximação do goleiro na situação ali que ele precisa sair cara a cara com o atacante, então precisa diminuir o espaço precisa diminuir o ângulo do batedor, do finalizador, então a gente vai recriar, vai fazer inúmeras situações no treino para que o goleiro melhore nessa questão, vamos realizar os fundamentos como pegada, passe, as pontes e assim vamos realizar o nosso treinamento, então vamos para os exercícios aqui 2 2 2 no Come on, dead, hop! Prazer, bravo! Hop, prazer, hop! Dead, hop! Hop, prazer, hop! Come on, dead, hop! Come on! Good, good! Hop, prazer, hop! Dead, go, hop! Prazer, bravo! Prazer, bravo! Dead, good! Good, go! Hop! Dead! Come on, go! Hop! Passing, good! Come on, hop! Because I want you something! Hop! Come on, go! Hey! This is good! Last passing, hip! Good! Hey! Good! Okay! Passing, good! Dead, go! Hey! Dead, go! Bravo! Dead, go! Hey! Hop! Die! Hop! Hop! Hey! Hop! 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 Come on! Hop! 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 Positioning! Hop! Ok, bravo! Ok, braço. E aí E aí E aí